Voltei! E aí pessoal, beleza? Voltei aqui com mais um vídeo, episódio 18, isso aí, então vamos começar aqui com algumas notícias rapidinhas, não é aquelas notícias fodas, mas é uma notícia simples. O The Sims 3, ele é paradisíaca, a nossa série. Eu tenho que avisar que estamos chegando nos últimos episódios, então a partir de agora o episódio 18, podemos chamar de últimos episódios, então tá acabando infelizmente e eu já vou avisando aqui. E aí, eu vou fazer sim uma votação pra ver qual vai ser a próxima expansão, então não adianta comentar aí no YouTube, ah, mas eu quero sobrenatural, faz sobrenatural. Não é eu que escolho, são vocês, entendeu? Então a pessoa, o que tiver mais votado assim, se bem que o Facebook é zoeiro e não tá deixando fazer mais enquete agora, né? Só nos grupos. Mas, aí eu vou fazer uma votação, beleza? Vocês vão votar lá em qual expansão, e expansão vencedoras eu estarei voltando aqui. Aí, para quem conhece o canal, eu vou fazer a expansão, e se tiver chegando perto do Into the Future lá, e eu tiver comprado já aí, eu vou parar uma expansão e vou fazer a mais recente, óbvio. Bom, se vocês não entenderam, depois é só falar aí, mas Gabriel, eu não entendi, aí eu explico pra vocês de novo, beleza? Então, vamos lá, episódio final, vocês viram como ficou o filhinho do Antônio E. Eu vou avisando que eu não mudei nada, só mudei a roupa dele porque tava muito feia, mas... Eu só deixei ele assim porque, realmente, ele ficou muito bonitinho e eu não precisei mudar nada, entendeu? E sim, pessoal, ele é um tritãozinho. Tava todo mundo falando, né? Ah, ele é tritão? Sim. Por isso que eu filmei o pezinho dele aqui, ó. Ele é um tritão. É, eu não sei se dá pra personalizar ainda, se colocar ele no chão, ele vai lá no espelho e personaliza, mas vamos ver, vou procurar o espelho aqui. Bom, agora não vai dar, né? Mas tudo bem. Bom, agora que ele ficou maior aí, ele pode andar, eu vou me dedicar a ele, entendeu? Ou seja, eu vou fazer ele... ele andar essas coisas. E outra coisa também que eu vou mostrar. Quando ficar de dia, eu vou mostrar o quê? Vou mostrar aquilo que tava todo mundo perguntando como é que funciona. Aquele de banhar o menininho na água, eu vou mostrar neste episódio. Eu não testei ainda, eu vou procurar eu mesmo saber como é que funciona isso. Mas eu vou esperar ficar de dia, né? Porque levar uma criança agora pra praia nesse frio é foda, né? Mas deixa eu pegar ele aqui. A linda vai pegar ele porque o Zô tá tudo dormindo. Tá tudo dormindo? É, deixa a Luca sair. Bom, pessoal, pra quem não viu o vídeo do The Sims 4 lá que eu fiz falando sobre o The Sims 4, eu vou estar deixando ele no link aí pra vocês assistirem, certo? Pra quem não assistiu. E outra coisa também que eu vou anunciar nesse episódio. Eu, sim, estarei fazendo um vídeo no final do ano. Não é agora, mas no final do aninho aí, quando tiver acabando o The Sims 3 aí. É, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um negócio que acho que vai ajudar muita gente. Se bem que eu podia fazer agora. Eu vou contar a história do The Sims 3, isso mesmo. Pra aquelas pessoas que estão falando. Ué, mas Gabriel, por que você vai contar a história do The Sims 3? Porque vai acabar o The Sims 3. Ou seja, alguém tem que contar uma história sobre ele. Então, eu vou contar a história das expansões. Eu vou contar a história do The Sims pra vocês, pra quem não conhece. Vou ensinar truques, é, alguns truques que eu uso aqui pra funcionar. Assim, funcionar eu digo assim. Pra deixar o jogo mais dinâmico, sem precisar fazer... Tipo assim, ó. Virar assim, ó. Virar a câmera assim. Tá vendo? Sem precisar ficar aqui. Sem precisar ficar usando isso aqui. Porque eu usava isso aqui. Aí eu aprendi como é que o... É, como funcionava tudo. Aí agora eu sei que é assim, gira. Eu vou parar de girar porque tá todo mundo reclamando. Tem muita gente reclamando mesmo. Eu peço desculpas a todas as pessoas que se sentem desconfortados, né, por isso. Mas vamos lá. A linda foi dormir, né, e tá todo mundo dormindo e deixou o menino acordado. Então, vou fazer o quê, né? Eu vou pasar o vídeo e quando tiver de dia, eu volto, beleza? Então vamos lá. Bom, voltei aqui, né, eu tive uma ideia, né, agora que o filho deles cresceram, né. Eu tive uma ideia de pegar um cartão comemorativo só que com ele, né, pra ficar bonitinho, essas coisas. Então pega seu filho lá, Antônio. E pessoal, tem muita gente falando assim pra mim. Mas por que, Gabriel, nenhum, o Antônio e a... E eu nunca mais ouvi eles trocando, ó, a bagunça do bolo, aqui, o som ligado. Mas aí perguntaram assim pra mim. Mas por que, né, Gabriel, você não coloca mais os dois pra ficarem juntos, assim, sabe? Tendo seu momento love, eu tenho medo de nascer outro bebê, entendeu? É esse o meu medo. É. Eu sei que eles não vão fazer nada de... Mais. Que que é isso, ô Eric? Ô Eric, eu vi você... Não é verdade, Lazarento. Eu vi você flertando com a minha querida Anne. Que que você tem na cabeça? Olha a cara dele de malandro, ó. Por causa disso vai ganhar uma foto. A cara dele. Ah, sei. Esse cabelo aí tá muito bonito, hein. Tá parecendo meu cabelo. Experiência própria. Eu sei como você se sente. É... Filhinho, para de tocar aí. Depois você toca. Seu pai quer te levar para tirar foto. Vamos lá. Prefeitura. Lá, 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 lá. Ô, vou fazer... Conferir encomenda de arte de rua? Mas o quê? Com... N... Já, já, pessoal. Eu já levo o menino para o nosso... Ah, por quê? Ah, alguém já está tirando foto. Pode crer. Você pegou o seu filho? Seu inútil. Não pegou. Não, não, não. Tira foto ainda não. Tira foto ainda não. Calma. Que deu um probleminha. Ô, filhinho. É para você pegar o seu filho. The Sims bugado. Nossa, que novidade, hein? Uma inovação vai ser quando o The Sims para de ter bugs. Vamos lá, então. E aí, Antonyê? Só trabalhando. Não tem nenhuma carta para nós. Não, não, não. Não vai para casa não. Nossa, velho. O que eu fiz? Pera, 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 pera. Agora eu vou conseguir. Aqui. Isso. Ô, Eric, eu sei que você está achando interessante o vídeo aí, mas vem para cá. And também. E linda também. Tocando teclado. Aê, garota. No meio do mato. Vai aqui no meio do mato mesmo. Aí, pessoal. Legal, legal. Outra coisa também. Ah, sim. Acho que eu já mostrei para vocês. Sim, acho que já mostrei. Mas eu personalizei o teclado dela. Para quem não viu aí, ó. E você fala assim, mas Gabriel, de quem... Como assim a linda tem o teclado? É, por isso que eu falei para vocês assistirem... É... Como que é mesmo? Eu falei para vocês assistirem... O Caindo na Noite. Que eu recomendo vocês assistirem todas as séries. Aí você vai entender porque eles têm tanta coisa no inventário, ó. Essa mochila, esse gnomo, esses fogos, essas coisas, entendeu? Por isso que eu recomendo. Vocês podem até achar chatinho algumas coisas. Mas eu recomendo sim, pessoal. Não, você não é da família. Sai daqui. O Antônio é dando os tremeliques ali, ó. Foto para recordação. Olha o Antônio. Tá, 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 tá. Vamos esperar ele tirar a foto. Pronto Ó Um lindo cartão comemorativo Você pode compartilhar isso com seus amigos Não, não quero Eu só quero ver o cartão, como é que ficou Vamos lá pra minha casa E Antonia, já pode ir pro seu resort É, você está com todo mundo Eu quero que todo mundo saia hoje Cadê a linda? Ué, linda, mas você já tirou a foto Pronto, vocês já tiraram a foto Ah sim, está no pause Pronto, enquanto vai todo mundo lá Vamos pra casa deles Cadê a casa? Aqui Vamos pra casa deles e vamos ver como é que ficou Essa foto aí, pra ver Não, não vou pendurar Vamos lá na cozinha, né? Antonia, ó Especialidade pura O carro bugado ali, né? Normal Isso Ae, a linda acabou de atravessar ele ali Passou na frente, né? Por que que vocês vieram? Ah sim, vocês vieram aqui pra pegar um barco lá, né? Então vamos pegar uma velocidade maior aqui Antônio, onde você está indo? Você está indo para o seu resort? Eu preciso de você lá, né? Porque você que está com o bebê E você não vai lá Ai meu Deus Vamos ver o que esse mala está fazendo Ah cara É só... Ah, você vai andando Eu não acredito Eu não acredito nisso Antônio, meu filho É só você pegar um carro Ai, deixa eu cancelar a ação dele aqui E fazer ele vir aqui Porque ele não entendeu Ah lá Agora ele pega um carro Vai de carro, pô Vai de carro lá Meu Deus Ah cara Só fazendo burrice, né velho Bom, eu espero que na próxima atualização O Sims não trave assim Pela madrugada Eu estou me sentindo muito estranho assim, cara Porque o Sims não era desse jeito Eu lembro que eu jogava e não travava E eu ainda não fiz um negócio de surf, cara Eu tenho que fazer Eu vou gravar esse negócio hoje Eu posto junto com o episódio Não prometo nada Eu só espero Espera aí, Antônio Deixa seu filho no chão Eu sei que é especialidade sua mesmo Deixa ele no chão Eu quero fazer um negócio legal Para ficar... Para me tirar uma foto bonita Opa, o Eric vai pular ali É, ele vai subir Espera aí, ele vai tirar uma foto Eric caindo Grita, Eric Grita Ai, droga Isso, deixou ele no chão Beleza A outra está dançando aqui no espaço Onde não tem espaço Isso mesmo É, trocar de roupa Vamos trocar uma roupa Que simbolize alguma coisa Troca de roupa do seu filho também A gente... Aí não tem roupa Para nadar Mas não tem problema A gente coloca uma... Um... Ai, droga Eu vou ter que fazer um negócio Vou entrar no editar um sim Eu vou colocar uma roupa nele assim Eu acho que não vai dar para fazer É, não vai dar para fazer o que eu estava querendo Mas eu vou fazer aqui mesmo Olha a perninha dele, pessoal Como vocês estão vendo Está vendo? Perninha de... Tritão É, vai ser assim mesmo Vai Eu não queria colocar ele De roupa na água Mas vai ser assim mesmo Ótimo É... Agora, como é que funciona isso? Clica na água Opa Deixa eu ver aqui Ah, brincaram no oceano com... Lucas Vamos ver como funciona Nadar com o bebê na mão É, parece que não ouviu o meu chamado de golfinho Para ir para lá Vai lá Cadê o menino? Falei para você trazer junto com o moleque Você não traz? Ai Não, barco, cara Está se achando quem? Espera aí Deixa eu ver Não tem vir aqui com Ou eu estou cego Não Vira aqui Não Larga esse menino Meu Deus Não é para você largar ele É para você trazer Está difícil Isso Colocar o Lucas Meu Deus Cara O moleque ficou preso ali Eu vou ter que fazer Ou o momento Puxa moleque Que está transportando Vem aqui Ah é Graças a Deus É só assim que funciona Já era Agora foi Ah, não pode brincar Experimenta brincar em uma praia mais rasa E existe Prima rasa Ah, e como vocês estão vendo aí Ele anda na prancha de surf Mas eu não vou mostrar Sou muito cuzão É, mas vamos lá Bom, se eu não conseguir agora Eu vou ter que Ai, vai Eu vou conseguir até o final desse episódio Puta que pariu, cara Ah, vai tomar no Ai, finalmente eu consegui, né Porque depois de um ano Eu fui para outra praia, né É que realmente tinha que ter um localzinho plano E eu não manjo muito dos Paraná Para fazer um local plano Mas aqui Vai numa praia que é bem melhor Nunca banhe seu filho no meu resort Deixa eu colocar assim O estranho que ficou com o menino de roupa, né Que bonitinho, cara Deixa eu tirar uma foto, peraí Peraí Eu tô pegando um ângulo bom Ó o olhinho dele, cara Puxou a mãe, ó Vesgo, vesgo Aê, ficou bonito Ai, cara Ai, que da hora A cara do Antonier, velho A cara de Que meu filho É, então é isso que eu tinha que mostrar pra vocês Agora vai pra casa, Antonier E eu vou mudar a roupa do filho dele Eu vou colocar uma roupa de banho Por mais que não tenha É só... Como que eu posso dizer? Fazer uns bagulho doido aí Não, 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 não Não joga o menino no chão O que é isso? É... Não, é pra você pegar ele Não, 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 não Cadê? 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 Sumiu Ih, a Linda tá doente Que legal Então, né Você pega seu filho E vai embora Entendeu? Tá com fome Infelizmente tive que usar o cheat Vai pra casa agora Então vamos dar adeus ao Antonier, pessoal Acabou o episódio com ele Vamos para o Eric Pra ver se a gente faz alguma coisa com esse bundão Não, não, não Não vai nada Ih, ó, ó, ó Ó que legal Ó que legal Hoje é dia dos bugs, cara Normal isso, cara E a Linda Tá fazendo o que? Tá relaxando, cara É isso mesmo Tem que fazer, filha Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado De mais um episódio Por mais que esse episódio Não foi aquele episódio emocionante Faltou muita coisa Pra me mostrar E pra não ficar chato Eu vou mostrar A prancha de surf aqui Pra não ficar um episódio chato Vai É... vai lá Eu digo assim Pra não ficar um episódio chato Por quê? Porque eu acho que eu devia ter mostrado Muito mais coisas E eu fiquei enrolando muito Então eu peço desculpas por isso Mas eu vou Pôr ela aqui pra surfar Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio Acabei de ver Uma foca ali Mas tudo bem É... Ela outra Mas... É... Em breve Eu estarei mostrando aí Este conteúdo Onde comprar E... Como fazer Assim pra... Pra ter um negócio Assim Você tá explicando Alguma... Várias coisas Certo? Beleza Então não se esqueça Do like Pra ajudar Nessa divulgação Que eu agradeço muito Se você puder fazer isso Beleza? Favorito também Pra ajudar também Que ajuda bastante E um comentário aí Se você quiser Tiver alguma dúvida Ou quer que eu mostre Alguma coisa Que eu não mostrei No caso da Enmaligna Lá do... Coisa... É... Realmente Eu já sei Mas eu tentei E não consegui Vou tentar hoje aí Pra fazer algumas coisas Pra ver se consigo Acabei de ver Outra foca ali Mas tudo bem Beleza então Valeu então Por ter comparecido A mais um vídeo E até o próximo episódio E vamos encerrar Este vídeo Com uma foto Linda De um novo De um resort É... Mais ou menos E tá todo mundo brigando Ali ó Não sei de nada Não é comigo Esse resort não é meu Mas... Vamos tirar uma foto aqui Que é muito bonito isso Beleza então Falou E até a próxima Ah outra coisa também Não se esqueça de passar Na fanpage do canal Se você não conhece Beleza? Que lá que acontece As enquetes E os... Coisas doidas Beleza? Então falou E até a próxima Tchau